Pois é, começou, eles estavam na Bendito, não sei acho que Mamoré e ao visitar a guarnição, eles invadiram e fundam e aí começou o acompanhamento, eles em alta velocidade entrando em várias ruas, contramão e tudo mais, aí juntou outras viaturas já viemos pegar eles aqui na Mamoré, em frente ao motel Concorde o carro deles ronda-se com pneu aro esportivo estourou tudo, porque ela vai cruzar, bater no buraco estourou tudo, ainda mais fugindo em alta velocidade e ali foram pegos, já foram tentando desfazer das coisas um jogou o celular dentro do buraco lá, a gente teve que quebrar o buraco para poder pegar o celular que tinha caído lá foi feita a busca nos veículos, foram encontradas algumas espécies de dinheiro armamento, carregador, outros celulares, etc quando a gente chegou lá, começamos a abordar e fazer todo mundo fazendo aquela minuciosa investigação, contato, pesquisa fenomenal de cada um, de cara a gente já conheceu um deles, é irmão você lembra o casal que foi preso aqui, arrumou dentro do Banco do Brasil? sim esse que foi preso agora, no MEI, é irmão do que está preso lá o outro rapaz é o Charles Jones, que é velho que eu fiz essa planta de banco aí, barra de a banco aí, distribuindo dinheiro, fazendo nas redes sociais e tudo mais tem presões para cumprir os demais são envolvidos juntos, entendeu? estavam se reunindo, se preparando, na madrugada de ontem teve um argumento também do mesmo jeito no Banco do Brasil, no Banco do Brasil, no Banco Central então, com certeza, estariam se preparando para mais uma ação, porque duas não deu certo, né? então, isso que diria que terá a terceira, só que se deram mal de novo, foram os quatro três, dois, três, sete, 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 estamos trabalhando a situação mas agora vamos deixar o trabalho para o patrimônio trabalhar acima deles, né? porque a polícia militar não pode fazer o primeiro, mas a gente faz o que pode